Olá, confira dicas de programas cheios de adrenalina para esse fim de semana. Uma das corridas de motocross mais desafiadoras do planeta vai acontecer a partir desse sábado. Mil competidores vão lutar pelo primeiro lugar no pódio do Red Bull Knockout. A corrida acontece em um circuito insano, montado em 2,5 km de areia beira-mar. Falando assim, parece tranquilo, mas não é. São mais de 80 obstáculos entre buracos, crateras e até uma floresta cheia de troncos de árvores. Vale ficar ligado no evento que será transmitido ao vivo na internet. Para quem curte um programa aquático, a boa dica é acompanhar o campeonato mundial de stand-up paddle e paddleboard que está rolando em Fiji. Até o dia 20 de novembro, os melhores atletas do planeta se enfrentam em diferentes modalidades do esporte. Cinco feras brasileiros estão na disputa. O campeão mundial, Caio Vaz, Leco Salazar, Nicole Pacelli, Guilherme Reis e Vinícius Martins. O campeonato está sendo transmitido no site da ISA World, que aparece aqui embaixo. Agora, se sua ideia é sair um pouquinho de casa no fim de semana, tem sorte quem está no Rio de Janeiro. Isso porque acontece amanhã um dos maiores eventos de esporte de aventura do Brasil, o Rockyman. O campeonato mistura surf, corrida de montanha, skate, mountain bike, canoa polinésia e corrida em equipe. Ufa! Tudo é disputado em equipes e nesse ano são 15 grupos que vão lutar pela medalha de ouro. A maioria das provas acontece na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não deixe de passar por lá. E você, já escolheu o seu programa radical para o fim de semana? Semana que vem a gente volta com mais. Até lá! Tchau! Tchau!